E vamos agitar aí esse fim de semana? Amanhã você que é de Prudente Região pode participar do Circuito Verão realizado pelo SBT Interior e parceiros no Parque do Povo em Prudente. Serão vários serviços. Olha, ninguém vai ficar parado com o pessoal da Educação Física da ONU Oeste. Você que tá aí sentadão no sofá, já fez atividade física hoje? Ainda não? Não tá nem pensando nisso. Olha, devia fazer igual esse pessoal aqui, tá dançando, uma zumba, fazendo essa atividade física muito importante até mesmo porque sedentarismo é uma coisa muito séria. É preocupante essa questão do sedentarismo, né Camila? Realmente, é muito preocupante. O que a gente tem observado é que cada vez mais as pessoas têm ficado em casa, no sofá, em frente à TV e pouco realizado a prática de atividade física. Amanhã no Circuito Verão etapa prudente lá no Parque do Povo vai ter aula de zumba. O que vai ter? Opa, amanhã nós vamos ter ritmo, zumba, alongamento. Vai ser um mix, né? E aí a gente quer convidar, então, todo mundo a participar, a sair de casa, se divertir. Vai agitar o pessoal? Opa, ninguém vai ficar parado. Quem dança, quem não dança, a proposta é pra todos. Muito bom, obrigado, viu Camila? Olha, essa e outras atividades, essa aula de zumba aqui, muito mais amanhã no Parque do Povo. Tem atração, por exemplo, como corte de cabelo, feira de adoção de animais, testes de glicemia e várias outras, viu? Reforçando, então, amanhã, Circuito Verão etapa prudente no Parque do Povo.